Velocidade boa agora, eu acho que vai dar Entraram bem ali na curva, posicionamento ok Tá valendo, tá valendo largada ok Ixi, largou muito mal o Victor, ou o Guilherme Bax Largou muito mal o Guilherme Bax, perdeu várias posições ali Quem me largou bem Ali capacete laranja deve ser o Mike Nadler, se eu não me engano É ele mesmo, largou bem o Mike, ganhou na segunda posição ali E largou bem também o Gabriel Gomes, que manteve a liderança Manteve a liderança ali o Gabriel Gomes, numeral 78 Ele que fez a pole na última volta da tomada de tempo Tava guardando pro finalzinho ali a melhor volta da tomada de tempo O Gabriel Gomes, por isso tá aí nessa primeira posição, largou na pole E abriram os dois, hein Abriu o Gabriel Gomes, trouxe junto com ele o Mike Nadler Categoria Júnior na pista, também 18 voltas Atenção, F4 Sênior e Super Sênior comparecer ao abastecimento F4, F4 Sênior e F4 Super Sênior comparecer ao abastecimento Olha só o Mike Nadler botando por dentro, hein Botando por dentro, mas fechou a porta ali o Gabriel Gomes Aqui não Pega bonito, hein Pega bom demais ali dos dois pilotos da categoria Júnior Na sequência a primeira prova da categoria F4 Sênior e Super Sênior Depois Shifter e terminaremos a sequência da primeira prova com Sênior e Super Sênior Tá aí na tela pra você arrustar até agora O Gabriel Gomes em primeiro, o Mike Nadler em segundo Pedro Aiza terceiro, o Luiz Trombini o quarto Guilherme Bax o quinto Edilson da Silva sexto, o Lourenço Falcone sétimo João Vítor o oitavo O Arthur Colcel o nono Rafael, Rafaela Ferreira na décima posição E o Pedro Rabelo décimo primeiro E o Mike fez a melhor volta, hein Segundo colocado ali, o Mike Nadler fez a melhor volta com tempo de 52,316 Não dá descanso ali pro Gabriel Gomes e o Mike Nadler Bela disputa pela liderança aqui da Júnior E aí penalização, hein Numeral 18, Rafaela Ferreira Rafaela Ferreira penalizado em 4 segundos por queima de largada Duas rodas fora do colchete lá, Rafaela na largada Botou por dentro lá o Mike Nadler Agora vai ou não? Pra direita depois a curva Favorece o Gabriel Gomes E ó, foi o que aconteceu Manteve o traçado ali E também a liderança o Gabriel Gomes Bela disputa, ótima disputa aqui Da categoria Júnior Mike Nadler faz a melhor volta de novo, hein Baixou pra 51, 230 o Mike Nadler Ainda a melhor volta de novo, hein A melhor volta de novo, hein Da categoria Júnior E aí E continua aí o pega. Não deixa respirar. O Gabriel Gomes ali, o segundo colocado. O Mike Nadra. Luiz Trombini, o terceiro. Pedro Aiz ao quarto. Guilherme Baxi ao quinto. Edilson da Silva ao sexto. Rafaela Ferreira vem em sétimo. Não esquecendo que a penalização da Rafaela Ferreira de quatro segundos vai ser adicionada somente ao final da prova. Arthur Corceal, desculpa, o oitavo. Pedro Rabelo, o nono. João Vítor, o décimo. E Lourenço Falcone, décimo primeiro. Doze voltas para o final, hein? Tudo isso aconteceu. Ainda tem doze voltas para o final da categoria júnior. E aí E aí E aí E aí 11 voltas para o final Até agora O Mike Nadler botou do lado Mas em nenhum momento assumiu a liderança da prova Botou do lado o Mike Mas fechou a porta o Gabriel Gomes Vamos ver na terceira posição Como é que está lá atrás Isso, está aí Terceiro, quarto, quinto e sexto Colocado aí na tela para você Terceiro, Luiz Trombini Quarto, Pedro Aiza Quinto, Guilherme Bax E o sexto, Edilson da Silva Ótimo, pega ali da terceira posição para trás Bom, pega entre os dois primeiros E bom, pega aí nesse miolo Do terceiro, quarto, quinto e sexto E já mudou, hein Já mudou porque o Pedro Aiza Caiu lá para sexto E olha o Mike assumindo a liderança aí Olha o Mike Nadler assumindo a liderança da prova Dois catarinenses, Mike Nadler E o Gabriel Gomes Será que vai abrir o Mike Nadler ou não? O Gab está ali, ó Gabriel Gomes está ali na cola dele Botou por dentro já o Gabriel Gomes Reassumiu a liderança Bela ultrapassagem lá na curva Da montanha-russa, hein Linda ultrapassagem Espalhou um pouquinho só o Mike Já foi o suficiente para o Gabriel Gomes Botar por dentro E olha o troco, olha o troco Bela, bela manobra agora do Mike Para dar o troco no Gabriel Gomes Mike Nadler é o primeiro, o Gabriel Gomes é o segundo Mostrando toda a técnica desses dois jovens pilotos da categoria Júnior Bom demais, bom demais, bom demais E tudo isso falta e nós chegamos agora na metade da prova, hein Chegamos agora na metade da prova Passou um pouquinho agora, oito voltas para o final Passou um pouquinho agora, oito voltas para o final Vamos lá, vamos lá Faltando agora sete voltas para o final Botou por dentro mais uma vez o Gabriel Gomes Legal que eles estão se respeitando bastante, viu Uma disputa sadia ali dos dois pilotos E olha só o troco, olha só o troco do Mike Nadler Quando eu penso que eu vi uma bela ultrapassagem Vem uma mais bonita que a outra, hein Estão dando um show aí de De pilotagem e também de técnica Esses dois pilotos Aí o Gabriel Gomes e o Mike Nadler Imagina as três últimas voltas, hein Imagina como vai ser essas três últimas voltas E olha o troco de novo, ó Olha o troco, o Mike reclamou Deu a impressão que na cabeça dele Pô, de novo você voltou aí? É, rapaz Tá complicado, Mike Dois jovens, mas muito bons pilotos Com a bagagem boa e mostrando toda Essa bagagem aí na pista O número 78, que é o líder agora O Gabriel Gomes E o número 4, o Mike Nadler Na passagem do líder, cinco voltas para o final Guilherme Bax é o terceiro Pedro Aiz é o quarto Luiz Trombini o quinto Edilson da Silva sexto Rafaela Ferreira vem na sétima posição O Arthur é o oitavo Em nono o Pedro Rabelo João Vitor o décimo E o Lourenço Falcone décimo primeiro Categoria Júnior Na pista, segunda etapa da Copa SPR Light Supervisão da Federação de Automobilismo De Santa Catarina, FAUESC Pra você que Entrou agora em nossa transmissão Na parte da tarde Tivemos somente a primeira prova Em provas, né? Tivemos o Armap tomado de tempo Mas prova somente em uma da categoria graduados Essa é a segunda prova da parte da tarde Categoria Júnior na pista Depois vem F4 Sênior e Super Sênior Na sequência Shifter E termina a sequência com Sênior e Super Sênior Aí depois voltam todos de novo Pra disputa na segunda prova Na passagem do líder Três voltas para o final Veio o Gabriel Gomes Na liderança da prova Ele que largou na pole E tá numa disputa Muito boa com o Mike Nadra Já trocaram de posições Várias vezes aí O primeiro e o segundo colocado E agora vem pra placa de três voltas Na frente número 78 O Gabriel Gomes Três voltas para o final da prova Pega, tá aí Vamos abrir um pouquinho lá da terceira pra trás Pelo menos uma volta aí Pra gente pegar essa terceira posição pra trás E aí depois a gente volta Pra essa disputa aí Nas duas últimas voltas Isso, um pouquinho aí Um pouquinho aí Terceiro, quarto, quinto e sexto colocado Terceiro, Guilherme Bax Aí de macacão preto e verde Pedro Aiza vem em quarto Luiz Trombini em quinto E o Dilson da Silva em sexto Pouco mais ali atrás Na sétima posição A Rafaela Ferreira Tá vendo? Tem um pega bom lá na frente Mas o segundo pelotão Aqui da terceira posição Pra trás também Pega tá muito bom Abriu um pouco ali o Guilherme Bax Tosse junto com ele O Pedro Aiza E deixou a boa disputa Na quinta posição Entre Luiz Trombini E o Dilson da Silva Gabriel Gomes Saiz a melhor volta agora Líder da prova Gabriel Gomes Saiz a melhor volta Com cinquenta e um cento e setenta e dois Vem pra placa de última volta Agora o Gabriel Gomes Vamos terminando Vamos terminando A bela prova da categoria júnior Númeral setenta e oito Gabriel Gomes Agora é a hora de defender Vamos com o líder agora Vamos com o líder então Recebeu já a placa E fez de novo a melhor volta O Gabriel Gomes Baixou pra cinquenta e um cento e quarenta e três Última volta Vamos com o líder da prova Númeral setenta e oito Gabriel Gomes Aliás É uma disputa da casa Gabriel Gomes E o Mike Nader Os dois catarinenses Tá aí na tela pra vocês Tem um retardatário um pouco lá na frente Mas não vai atrapalhar não Vamos receber a quadriculada Antes de encostar no retardatário Gabriel Gomes abriu E vem pra vencer a prova E não perde mais o Gabriel Gomes Númeral setenta e oito Gabriel Gomes Vem pra vencer a primeira prova Da categoria júnior Já fez bom trabalho no treino Melhor ainda no classificatório Fez a pole Depois de uma disputa sensacional Com o Mike Nader Vence a prova Gabriel Gomes Bela prova Bela prova Do Gabriel Gomes Númeral setenta e oito Uma ótima prova Sensacional E ainda terminou com a melhor volta Na última volta Ainda cravou cinquenta e novecentos e oitenta e quatro O Gabriel Gomes Cumprimentando ali o O Guilherme Bax E aí o resultado na tela pra você Gabriel Gomes em primeiro Mike Nader em segundo Guilherme Bax o terceiro Luiz Trombini o quarto Pedro Aiz é o quinto Rafaela Ferreira Termina na sexta posição Edilson da Silva Sétimo O Arthur Conceal É o oitavo João Vitor O nono E o Pedro Rabelo Décimo Obrigado.